Olá, vamos bordar comigo mais um barrado para pano de prato. Nesse barrado vai ser necessário esse desfiado. Vamos lá! Você mede 5 centímetros Marca O primeiro fio a puxar Como esse desfiado é um pouquinho largo, vai ser necessário a gente esconder aqui na lateral. Mas vamos marcar logo os fios a ser cortado. 2 3 1 2 3 4 5 6 fios Aí vou deixar um espaço 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 E vou tirar mais 6 fios 1 1 2 2 3 4 5 6 6 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 14 15 15 16 16 18 15 16 16 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 23 22 23 25 25 25 26 26 28 28 28 29 29 30 30 30 30 31 30 32 32 33 31 33 34 35 35 35 36 36 37 38 38 39 e depois dos fios tirados vamos fazer a amarração dele escondendo para dar um acabamento bem legal coloco minha agulha encaixando sem aparecer na parte da frente e vou colocando de dois em dois fios desses fios que foram puxado aqui na agulha e puxando para esconder se encaixa pronto e aqui os fios estão escondidos e deixando o acabamento legal e agora vamos começar a bordar com essa bainha faço minha amarração por trás estou trabalhando com a linha Cleia 1000 volto prendo a linha isso aqui é porque ainda falta amarrar eu comecei logo a bordar passo minha agulha para frente e vamos trabalhar veja, separo três fios e três aí esses três eu coloco minha agulha aqui dou uma voltinha e puxo três e três observa três fios e três esses três eu venho e coloco agulha giro e puxo e puxo três e três e três e a medida que eu tirei dessa linha foi a medida do pano mais um pouquinho deixando passar o pano tem 48 cm então eu medi para não ter emenda e aqui é prático a medida bem prática da gente saber que o ponto não é trabalhado só vai ficando esse tracinho aqui três e esses três eu coloco minha agulha olha a posição da agulha aí venho giro ela e saio com ela aqui três e três minha agulha em direção para mim coloco aqui giro e puxo e vai ficando assim aí esse mesmo trabalho eu vou fazer aqui e aqui certo? seguindo três e três coloco minha agulha em minha direção dou uma girada e volto com ela para frente e puxo a linha separo separo três fios e três para frente esses três fica separado ó é a hora de girar a agulha e colocar em direção para frente seguimos todo o pano com esse trabalho depois de você trabalhar com o giramundo nessas três partes desfiadas fica esse lindo desfiado você vem amarrar pelo avesso faz a amarração e começa a trabalhar com o ponto decorativo e veja veja como a gente vai trabalhar eu vou trabalhar os fios foram separados para fazer esse ponto de três em três e girando foi isso agora eu pego esse fio venho para aqui e vou decorando esse meio com esse x vai ficando assim esse detalhe aí veja são uma junção de pontos e forma esses lindos barrados aí do mesmo jeito vamos trabalhar com esse x aqui e aqui para dar um acabamento será o ponto margarida que vocês vão ver em seguida e do mesmo jeito trabalhamos com a carreira aqui em cima formando o x veja como vai ficando linda aí seguimos trabalhando o meio junto com esse ponto giramundo e o ponto x e forma esse lindo detalhe mas ainda eu quero dar um acabamento aqui e aqui para formar essa barra dar um detalhe aí vamos para essa etapa e aí vamos para o acabamento né sempre começando amarrando o avesso virando para frente e vamos trabalhar com esse detalhe que vai fazer uma diferença nesse barrado esse é o barrado eu quero esse detalhe aqui vou trabalhar com ponto margarida num tamanho eu quero essas pétalas menores amarro três pétalas essa maiorzinha e esta do mesmo tamanho dessa aí o que eu faço prendo pulo um quadrinho e venho para o próximo o próximo eu vou manter o mesmo tamanho aí eu vou sempre seguir olha aqui a gente observa para ficar tudo a medida exata aqui um pontinho para frente volto para o mesmo lugar veja como vai ficando nesse barrado aí sigo pulando este e para o próximo veja que está tudo no mesmo tamanho e aqui é a maiorzinha seguindo aí essa amarraçãozinha é um pontinho para frente olha da margarida eu coloco a agulha e já saio aqui para formar essa pétala vou mostrar a vocês como fica o avesso veja como vai ficando lindo esse mesmo os pontinhos vai ser trabalhado aqui e dá esse efeito lindo o avesso fica assim e aqui fica este belo barrado para você enfeitar o seu pano de prato gostaram? compartilhe deixe seu like comente eu adoro ver os comentários procuro sempre responder a todos vocês vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí